Te pedi pra baixar a cueca na moral Se não vai por bem, vai por mal Se não vai por bem, vai por mal O que que é isso, Sara, o Johnny que você tá inventando? É um funk novo que eu tô fazendo, tá bom? Vem aqui ó, já tô na posição, liga de novo Vai! Não vai! Não vai! Se você vier, faz carinha no papai Faz carinha no papai Carajuna, você só vai falar com a Amanda agora? Faz carinha no papai Faz carinha no papai Faz carinha no papai É carinho Carinha no papai Ô, mana, a carta que tu podia deixar e eu sento a dançarina Não vai não, tu não tem atributo físico pra isso Eu quero saber o que que está Os dois se engafiando aqui dentro Física! Olha aqui, a Maiko não quer deixar eu ensaiar E desde quando tu gosta de ensaiar? Sempre gostou de fazer as coisas a veram pra valer Calma, eu tô parando com esse negócio aí de fazer filme pra gente adulto Não é muita quantidade Todo mundo fazendo agora, não tá dando mais certo não Então agora eu sou cantora de funk Ai, tu vai deixar de fazer filme de sacanagem pra cantar sacanagem E eu, você, a dançarina dela É bacana, eu acho, mãe Só legal avisar a Sara que pra ser cantora Tem que saber cantar, né? Eu canto muito, tá? Fiz até uma nova versão, mãe Eu só quero ser feliz Pegar o avião, eu vou me mandar pra Paris E poder te esculachar Tu comer o pão com ovo e o salmão e o caviar Ai, graças a Deus, mocinha, que tu chegou Que tu vai entrar de braço com a Sara no casamento O quê? Tá maluca? Ô mãe, você tá maluca? Quem disse que eu queria entrar com o Moacir no meu casamento? É, qual é a Sara? Parece até que você tá me fazendo um favor Ah, é? Normalmente eu faço caridade, né, mocinha? Ah, eu sei Tu gosta de dar de graça Eita E qual o problema? Qual o problema de eu dar? O que eu tô dando não é meu? Então, pronto, você tem que se meter na vida da sua filha, tá? Na minha vida, não Gente, o que é isso? Pelo menos o nome desse cara, vocês já sabem o nome dele? Carlos Hernani Ih, Carlos Hernani Esse nome, eu me lembro, é do tempo que eu trabalhava como engenheiro Ah, não mete essa não, ô, moacir Sabe quando é que tu era engenheiro? Na época de Jesus lá e o pai dele que era carpinteiro, fala sério Gente, we have a problem Nós temos um problema Ó, confiscaram a salsicha, tá? Tirou no mercado, tava sendo vendida com o prazo de validade vencido, então... Não, não tem problema, volta lá e compra a mortandela Mortadela É, a mortandela Cortar dela Compra isso Tá O que que a gente vai fazer com aquelas três doses de conhaque Que a Brint comprou pra botar no estrogão nofre? O que que a gente vai fazer? Tudo se aproveita, moça Vai dar pro homem quando chegar, dá as três doses juntas, ele fica doidão Vai comer a mortandela, achar que é salmão defumado Não, eu acho que senão vai dar certo, não vai dar certo, ó Alguém pediu? Porque eu não pedi a tua opinião Nem eu, também pedi Ai, estou Medicinho, hein Gente, hein Gente, quanta gente Olha que situação Eu ajustei o vestido no meu corpo Tira, pra não alargar Alargar? Você tem muito mais quadril que eu, Sarazona Ai, que bom, né, Maico? Inclusive, eu tava pensando em tirar uma costela, mamãe, sabe? Opa, 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 senhor Trouxe bebida? Ei Trouxe bebida? Não, 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 não Bebida! Não, não trouxe Então não vai poder Hein? Não vai poder Entrar na festa Não Dá licença Dá licença Parou Que que é isso? Mamãe, que é isso? Meu noivo Desculpa, eu não sabia que tava construindo um asilo O quê? Ela tá falando Seja bem-vindo Ah Como vai, senhora? Eu vou bem Você é objetivo, mas tu é rico Eu que fui garante Ela falou Vai ter figo Ah, que ótimo Eu adoro fígado Prit Agora que eu entendi quando ela disse que o marido dela não dava no couro Conferência familiar Vambora, chegou a hora? Vem cá Peraí, amor Já voltou 170 anos Qual o problema? Velocidade Tu tá querendo ficar viúva, né, Sara Jane? Mãe, olha só Eu tava pensando Sabe, eu pensei bem, mas eu não resisti, mamãe Não tem problema nenhum, filha A mamãe sempre sonhou em fazer isso Só que não pôde por causa da falta de beleza Eu também sonho com isso Quero de que o meu sonho um dia consegui Mas não vai poder, né, filha? Não vai mesmo Aqui, ó Pra tu, ó Que é isso? Presente? Não, é espelho Mãe, olha aqui Eu queria te agradecer Aproveitar esse momento, tá? Por toda a força, amor e carinho, tá? A senhora tá sempre do meu lado Ai, eu dou a mesma força pra tu, sabe, filha Agora a gente só vai ter que arrumar ao invés do pai de santo um médico, né? Vocês estão loucas Esse homem aí é dono de uma das maiores construtoras do Brasil Meu Deus, então corre Porque todas essas construtoras estão envolvidas em roubo Eu já passei levando ele pra outra Vai, a gente vai Até ele chegar no altar Amor Vem aqui, amor Quero fazer um récord Vai, vai lá pro casamento Tá chegando a hora, hein? É só o ensaio Tá chegando a hora Consegue mais não Ô, Sara Que a hora de que tu esqueceu do buquê Eu peguei um pra tua Obrigada, irmã Mas na hora de jogar Tu podia jogar um buquê pra mim? Eu jogo Não, mas vocês não vão casar assim correndinho, gente? Não Mas os convidados não chegaram todos ainda Eu nem sei ver minhas entradas Minhas entres Canapé Né? Antepast É... Piducon Cala a boquinha Tá caladinha Olha aqui Não se preocupa com isso A gente tem que ver Resolver as coisas Porque esse homem daqui um pouco ele tá morrendo A gente tem que ser rápido, entendeu? Não dá pra ficar esperando pra servir nada, não Mas vai fazer o que com a comida toda? Ah, o que sobrar amanhã faz omelete O Graça tá preocupada com sobra? Meu amor, você tem que cuidar bem é desse velho Porque ele tem uma grana preta Você vai viver só de caviar daqui da frente Nossa, chegou a me dar uma coceira aqui no mamilo Olha, eu não sei o que a gente faz A gente tem que fazer Serve o filé pra ele Aquele filé minhão guardado serve Mas só pra ele? Claro Só pra ele, Graça Pra querer alegrar os pobres pra quê? Que não tem que alegrar ele mesmo Tá bom, tá bom Amor É Que que foi? Que que foi, Moacir, que você tá falando? Tá pensando o quê? Tava falando o quê com o meu marido? Mamãe, fala com o Moacir, pelo amor de Deus Você fala de gritar, meu amor Parecendo o resto da sua família A gente grita Porque a gente quer gritar, tá bom? Mas na nossa família, pelo menos A gente não fica falando pelas costas dos outros, tá bom? Se a filha não grita, pelo amor de Deus O seu homem já tá quase casando Se mais um grito desse, ele vai embora Você me deixou nervoso É, seu Carlos, me desculpe Aqui tá então a sua sardinha Camarão Camarão Camarão, tá delicioso Tem sal? Um pouquinho de sal, você sempre põe sal Eu tenho problema com salgado Porque eu tenho pressão alta Ah Não, você vai de Guarabara, pouco de sal Mais esgoto Pss, pss Gente, o Pai de Santos chegou Posso mandar entrar? Posso, mano Ai, posso ir Oi Olá Tudo bom? O Lele, o Lalá Salve essa casa Salve Salve Sal, Lele safer Salgalá Salgalá Olha esse Lele Saro, gente Muito bom Tudo que Deus eu proteja essa linda casa Tá Obrigado Obrigado Obrigada. Vamos lá. Chegou na hora do casamento. Vamos lá? Vamos fazer o casório. Vamos fazer o casório. Então, vamos. Tem que ser breve, moço. Vai. Esse pai de santo eu conheci num centro na época que eu frequentei. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Então, no encontro do amor que se vê certificando nessa vida, espero que seja uma história com muita paixão. Tem como ir um pouquinho mais rápido. Então, a senhora aceita... Aceito. Eu aceito. E o senhor... Aceita. Carlos aceita, Sara. Aceita. Meu Deus, aceita. Ai, moço. Ajuda aí. Eu sou médico espiritual. Pô, cara, médico espiritual. Abaixa a entidade. Ajuda ele a perguntar. Não, tem que ter um tempo. Afinal de contas, eu não recebo a entidade. Zap, zap. Então, eu vou pagar metade do teu cachorro. Não, não vou pagar. Não, meu Deus. O meu filho é o seu. O meu filho vai morrer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Parou. Vai, vai, vai. Parou. Vai, parou. O senhor, pelo amor de Deus, gente. A gente tá falando de saúde, a gente... Moço, falando de saúde. Samu... Gente, ele tá morrendo? Vai ter que ter respiração boca a boca. Nem tu, Sara. Mãe. Então vai morrer, que eu também não vou fazer, não. Epa, vai pra Luanda. Vai, vai, vai. Eu queria ver minha novela. Novela. A gente não tem nem comer. Tá querendo ver novela? Vocês comem que nem as dragas. Ninguém de vocês tem uma profissão decente nessa casa. Oi, tá confirmada. Tá, confirmadíssima. Beijo. Olha, gente, vou te falar, hein. Esse ramo da corretagem tá difícil, tá uma dureza. Não é muito mais, é um cliente atrás do outro. É um cliente atrás de mim, outro cliente atrás de mim. Que bom, que bom, né, Sara. Tá te rendendo dinheiro. E que tantas compras é essa, hein. Que tantas compras. Compras. Ô, você acha que isso aqui é o quê? Almôndegas? Olha, Sara, eu tô tão comigo, hein. Ai, mas a senhora tá perguntando. Quanto que essa calça tá apertado que as suas almôndegas tá aparecendo. Olha aqui, olha aqui. Pode deixar, porque isso aqui, ó, vou comprar filé. Não é assim, é filé, tá bom? Vou comprar uma TV nova também, tá bom, irmã? Ó, eu vou descansar um pouquinho, mãe. Agora eu vou tomar um banho de sais. Tô cansada. Como é que é, calma? Tô cansada. Alguém me ajuda a tomar um banho? Eu? Olha lá. Eu, eu farei primeiro. Bora lá que eu te depilo. Vamos lá. Eu faço o que tu quiser. Vai ser a quatro mãos. Você deixa que você interesseira. Eu acho que dá uma massagem, assim. Vocês tá interesseira, hein. Claro que vocês vão tentar aqui na minha mão. Mas não era comer? Pedido. Isso não é mãe, não, tá? Isso não é mãe, não, tá? Eu tô... O que foi, mana? Tá chatiele? Tô chatiele. Não dá pra ficar em casa com a mamãe desse jeito. Ela tá maluquele. Ela tá maluquele mesmo. Tá maluquele. Ei, mas você é uma rainha, viu? Eu sei. Você é rainha, você é diva. Você é... Tá bombativa. Bombativa. Sabe, você é maior que tudo isso, querida. Eu sou muito maior do que ele. Você é maior que tudo isso, Sarah. Você é maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Olha, tô só mandando de assunto aqui, Sarah. Você acredita que eu tô sem celular? É, aí eu precisava tanto de um dinheirinho, sabe, pra comprar um celular novo. Nossa, eu tô me sentindo assim, sem roupa. Ai, coitadinha, né, irmão? Vem cá, o seu dinheiro do trabalho aqui não dá pra comprar, não? Menina, a canária não me paga nada. Eu só me pago em pirulito. Eu sabia, né? Tava bom demais pra ser verdade. Toma aqui, ó. Compre um celular porque hoje eu tô muito boa. E sua irmã é muito... Fofa. E? Linda, maravilhosa. Esplendorante. Eita, que rapidinho. Obrigado, irmã, eu te amo. Vai me amar pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Quem tá precisando de perfume? Eu! Ai, Sarinha, olha como a vida é engraçada, né? Eu acabei de fazer uma encomenda pra sua agora, senão eu compraria com você. Ah, é? Ô, mãe, você vai deixar essa gente aqui ficar sustentando aquela pistoleira da sua Ellen? Engraçado, sustentando uma pistoleira uma vida e não tô reclamando. Toma! Querida, essa gente tá saindo agora pra gastar muito dinheiro no shopping, tá? Vamos, amor? Vamos! Ai, vamos! Vamos! Então vamos! Vamos abrir! Ai, vamos! Ai, vamos! Ai, vamos! Ai, vamos! Vamos gastar! Olha aqui, mãe, não tá precisando de um perfuminho? Olha, Sarinha, eu até tô, sabia? Sarinha, que eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara do... Não fala pra mocinha, hein? Mas eu tô me envolvendo com o empacotador do mercado, sabia? Não tira, calma, né? Ele tá querendo me empacotar. Que? Então, olha, Sara, ele tem um fardo no meio das... Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? O quê? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Eu tô falando da tampa da garrafa. Ah, tá. Meu Deus, esses perfumes... É. Nossa, tá tudo na revistinha. Tudo, ó. Essa aqui você pode sentir. Meu Deus, é só você fazer... Passa, passa aqui, ó. Nos pontos certos. Meu Deus! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que delícia! Calma, muito obrigada. E eu tenho que sair, posso fazer o tempo. Vai comprar? Marraio! 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 Marraio, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar não, porque ela vai comprar com a irmã dela, né? Marraio. Não vou comprar nada, não vou comprar nada, porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso não, hein? Vendedora, pra mim, tem que ficar na frente pra gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na relógia e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora, de segurança, fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Segurada, amor? Querida, olha só, Geraldo. Favorada. Ô, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Alabasta. Aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 Segura. Aqui, ó. Aqui, segura, ó. Aqui, ó. Olha só. É, não precisa, não. Não quero... Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, pinhadinho. Dentro, vem cá. Trouxe o soco. O que foi, hein? Vai aqui dentro, vem cá. Vai aqui dentro, Júlio. Vem cá. O que é que você quer ver? O saco não é lá, né? O saco não é lá, né? O saco não é lá, né? Vai lá. Agora... Nossa... De casa. Eu vou pro Lucã. Vai embora, vai! Se eu não colocar eles pra fora, eu vou colocar minha chubaca, pô. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não! Tu quer ver? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai. Quer mais? Quer mais? É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Parabéns, amor. Que alegria. Obrigada, querida. Oi! Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta. Já chegou o teu prêmio, moda. Você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Ai, que emoção. Que emoção. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maicon. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha, eu não tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maicon, não liga porque você é invejosa, eu tô falando. É invejosa. É invejosa. Rala com a mandata. Tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Qual? Eu encontrei um marido, vou me casar e agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa deve ser o Zezinho, pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ah, é muito discreta. A mulher tá passando ali no campinho de futebol, os homens fazem a olo, ó. Ai, ai. Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja, aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem. Até porque ele é rico. Que é rico? É rico? Ele é rico. Rico, gente. Mas dá pra ver que ele é rico, você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Isso aí se inflama. Não, tá passando álcool 70. Ah, é álcool 70 que passa? É. Porque o meu piercing genital tá inflamado. Que? Que você ainda achou? Tá inflamado, mãe. Tu tem piercing, mãe? Você achou o piercing ainda? Antes de ontem, eu fui... Eu tinha esquecido que eu tava. Eu tinha sabido. Eu fui ver, eu tava fazendo depilação, tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei, gente, parece um elefante, que na época... Eu era budista, então eu botava elefante de costa pra sair. Aí eu fico... Não era. Porque tava escrito até nome Horinga Kyo. Aí foi... É, mas aí depois que eu vi que não era. Era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu! Meu Deus! Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só um cabinho. Mas eu agora, eu vou fazer a linha romântica. Eu vou ser muito romântica com o meu noivo. Ah, vou ser romântica? Vai ser romântica quando faz despacho com rosa, né? Oi, amor. Sarah Jane? Sarah Jane? Que roupa é essa? Que roupa? Como que roupa é essa? Não. Foi por isso que eu me apaixonei por ela. Maravilhosa. Sim. Eu encontrei ela num domingo de manhã, saindo da igreja. Ah, sempre. Sem batom na boca. Sem maquiagem. Com esse cabelo aí todo bagunçado. Um espetáculo. Me apaixonei de cara. Eu imagino. Sarah, depois de uma boa noite de trabalho, sai e não sobra nada. É. Ai, meu Deus. Cansa, né? Então, quer dizer que você tava lá em Copacabana a trabalho? É. Na realidade, eu faço um bico, sabe? Porque a gente precisa muito de dinheiro. Olha como é que tá magrinha. Olha uma coisa aí. Que tipo de trabalho que faz na rua? É... Confleteira? Talento pra isso ela tem. Ah. Não, porque essa menina não dá. Distribui. Tô brincando. Ela é... Ai, desculpa. Não pode tocar, né? Não, não, não. Tá bom. Ela é corretora de imóveis. É, corretora. Ela mostra tudo. É da entrada da frente à porta dos fundos. Olha aqui, ó. Ai, quieto! Mulher minha não vai trabalhar na rua. Lugar de mulher é dentro de casa. Claro, mas eu concordo, eu concordo. Eu fico tão em casa que eu já tô quase dando raiz aqui. Eu sou quase um vaso de plantinha. Quer dizer, de uma florzinha. Uma florzinha trepadeirinha. Ah, meu... Tu, meu... Essa daí é minha irmã, a Sapatão. Que não gosta de homem, a Fancha. Ah, mas isso dá pra ver de longe. Aliás, você tava sentindo um cheiro de couro. Eu também. Nossa. Escuta aqui, garoto, você sabe pra onde que vão as lésbicas? Pra minha cama. E os bicheiros vão pra onde? Pro inferno. Gente, peço calma. 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 Deixa. Deixa ela. Sara, faz o seguinte. Vai lá pra cozinha que eu quero conversar com o Jonas, tá? Nossa, ele quer falar com a gente, os meninos ali. Vamos, vamos. Vamos lá. Meninas não. Sai. Gente, que babaca mesmo. Nossa. Que homem é esse? O negócio é o seguinte. Mulher, pra mim, tem que ser invisível. Invisível é o chifre que tu vai colocar na cabeça dele. Vai dar meu papo de menina aqui, tá? Lindas flores, amor. Sara, tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor. É minha roupa, assim. É porque, assim, a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente, basta. Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Amor, mocha, mocha, mocha. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo pra passar a morar aqui, passando necessidade num barraco barato? Barraco? Que isso? Que isso, ridículo? A gente tem um TV de prática. Não é barato morar aqui, não, meu querido. Porque o IPTU que se paga da cara pra porra. E eu não pago um só, não. Eu pago dois cabritos e tem IPTU. Porque ela larga pra cacete. É, o que? Manda espaço. Sara, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Ah, você viu o filme? Um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó. É o que tem. Então, não. Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja, gente. Tá, vamos tirar aqui na geladeira. Que é a única parte nova que tem. Mara! Marraia! Marraia! Vem pra foto, filha! Cadê a câmera? Não, não, não. Cheque, cheque. Nada disso. Vem cá, vem cá. Não, não. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então, porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo, porque esse daí, ó, já toma com o teu cara, comenta e compartilha. Então, tá proibida de ter celular. Que aí? Ah, que saco isso. O que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô sim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É, noiva. Ô, Sara, vem ver alguma coisa pra beber, por favor. Pra beber? É noiva ou empregada? Eu não tô entendendo. Rápido que eu tô com sede, tá? Gente... O tom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. É uma boa. É um veneno. Eu vou dar uma porrada nele, irmão. Não sabe? Ei! Ei! O que é isso? Você ficou maluca? O que é isso? Pega meu moral! Chega desse negócio! Chega! Olha aqui, ó. Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre! Sempre! Vocês todos! Sai daqui, cara! 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 Respeita! Respeita! Meu Deus! Calma, amor! Calma, querida! Calma! Eu tô muito nervosa! Não é não! Caraca! Dá um negócio aí pro mulher aí? Não é não! Meu Deus! Tô muito nervosa! Calma! Calma! Tu só fala calma até amanhã, homem da casa não faz porra nenhuma! Fechei a porta! Fechei a porta! Ah, que velho bobo! Eu falei não! Eu falei não! Que amor de Deus! É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso! Não é por essas e por outras, meu amor! É por falta de opção mesmo! Não, gente, mas calma aí! Vamos pensar! Um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! Mas a Sarah Jane mostrou que tem valor! É isso! Eu disse não! Não, não! Não é não! Não é não! Não é não! Olha aqui! Por isso também vamos fazer um brinde à volta da Sarah Jane pra cá! Calma! Vamos pegar um brinde! Chega! Obrigada! Obrigada!